O governo joga sem medo a risca! Agora abre ele e deixa o passo do lado do treino, mano! Vai no mercado, mano! Tô indo pro churaco! Ah, gente! Vamos ganhar bola, vamos ganhar bola, o arroba estava mais pretinho, o único que a gente quer dar bem para o Jardim Lopes, o mundo tem que levar para a carreira, vai ganhar bola, vem! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa! 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 Boam! Boa! Hii! Gönül! UfWS就 region recharge Пос nghĩa aso no i Obrigado. 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 Obrigado.